Deus enviará dois castigos, vai dizer Ana Maria Taíde. Um deles será na forma de guerras, revoluções e outros males. Guerras nós já estamos vendo, revoluções nós já estamos vendo. E o coronavírus, sem dúvida alguma, são males desses. E eu não acredito de forma alguma que isso foi uma coisa do nada. Eu acredito que pessoas usadas pelo diabo tenham produzido isso. Eu acredito que tem coisa muito pior para estar soltando ainda. Ele terá origem na terra. O outro será enviado do céu. Verá sobre toda a terra uma imensa escuridão que durará três dias e três noites. Então, uma coisa que é interessante é que o próprio Deus virá do céu. O próprio Deus, com o cálice da sua ira transbordando. E hoje a tarde, como eu meditava e várias aparições de Nossa Senhora já disse que o braço da Santíssima Virgem já não aguenta mais segurar as mãos de Deus, Ele virá do céu. E serão três dias e três noites de pura escuridão. Não se poderá ver nada. O ar estará carregado de pestilências que atingirá principalmente, mas não apenas, os inimigos da religião. Olha, pessoal. Todo esse povo que odeia a Deus, os blasfemos, os maçons, os ateus, os idólatras, os abortistas, os globalistas, essa chorda de comunistas horrível, que são ateus que detestam a Deus e que lutam contra a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pena desses inimigos cruéis da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai dizer Ana Maria Taígue aqui, que os inimigos da religião são os que mais sofrerão. Neste momento, será impossível usar qualquer dispositivo de iluminação feito pelo homem durante esse tempo de trevas, exceto as velas bentas. Ana Maria Taígue está falando isso e vários outros autores falaram sobre a questão das velas. Nenhum dispositivo. Acabará toda a energia. Você não vai ter a luz. O mundo estará em trevas puras. E eu fico imaginando, nesse período, não vai ter luz nenhuma. Somente a vela benta. Só que uma das coisas que eu acho que é uma cretinice do povo é que as pessoas ficam apegadas assim. Eu vou ter a vela benta e já está tudo tranquilo se eu viver nos três dias de trevas. Gente, eu não estou profetizando quando que vai ser isso. Eu não tenho noção. Mas se há tanto tempo atrás, místicos como a beata, isso daqui é uma beata da igreja. Ela é beatificada pela igreja. Ana Maria Taígue falou sobre isso. Padre Pio falou sobre isso. Maria Juli falou sobre isso. E tantos outros místicos falaram sobre isso. Por que eles falam? Porque Deus quer que o povo saiba que virá esse tempo e que nós precisamos estar em ordem com ele. Porque se a gente não viver isso, a gente vai se aproximar diante de Deus. Mas o que eu quero dizer para você. Tem uns cretinos que eles querem enganar a Deus. Bom, eu vou ter a vela, mas eu vou ter uma vidinha relaxada nos prazeres, na tibieza ou mesmo na entrega do pecado. Gente, escute uma coisa. Se a pessoa, eu li relatos aqui que diz que os pecadores, aqueles que estiverem em pecado grave, que forem acender a vela, a vela vai explodir. Eu li tudo isso à tarde hoje. E as pessoas que não estiverem na graça de Deus e que quiserem acender a vela para ter simplesmente uma segurança de ter luz no dia, a vela não será acesa. Nós precisamos estar em estado de graça. Aqueles que, por curiosidade, abrirem a janela para olhar para fora ou saírem de casa, cairão mortos no mesmo lugar. Os relatos são que virão pessoas nas nossas casas com voz do... Virão demônios com vozes de parentes e começarão a nos chamar e a gritar. E a gente não vai poder abrir a porta, segundo o relato dos três dias de trevas. Porque é o que diz todos os profetas que falam sobre isso. Eu gostaria muito que você entendesse uma coisa. Quando começou as profecias sobre os três dias de trevas, que são coisas antiguíssimas, era mais de 400 anos atrás e as pessoas não tinham esse negócio de comunicação com o outro fácil para um ficar sabendo o que o outro estava falando, não. Então muitas pessoas profetizaram coisas semelhantes porque é o mesmo espírito que está atuando sobre a vida delas. E todos eles dizem isso. Sobre essa materialização da voz dos demônios como nossos parentes para nós não abrirmos. Só que aí tem uma questão chamada curiosidade. Das pessoas quererão olhar para fora, ver o que está acontecendo. Porque segundo os relatos que eu vi serão gritos terebrosos, uivos dos demônios, as pessoas apavoradas que não estarão em Deus. Se nós vivermos esse dia, precisaremos ter isso em demasia. Porque nenhum tipo de curiosidade poderá vir sobre as nossas vidas. Nós precisaremos fazer o que teremos de fazer, o que eu vou explicar aqui para vocês. A nossa casa será iluminada pelas velas bentas. As velas não irão ser apagadas porque uma graça de sustentação de Deus estará sobre isso de uma forma sobrenatural muito forte. Durante esses três dias, as pessoas deverão permanecer em suas casas, rezar o rosário e suplicar a Deus por sua misericórdia. Primeira coisa, você já entendeu, não é para sair de casa, porque senão você vai ser morto. Os demônios vão ser impiedosos. Haverá um grande número deles na face da terra. O inferno vai se abrir. E aí, vai dizer Ana Maria Taígue que o ar será infectado por demônios que aparecerão sobre todas as formas medonhas. Essa será a punição de quem, nesta época, estiver vivo zombando de Deus. Vão ter a companhia desses demônios malditos e miseráveis. Padre Pio de Petreutina recebeu revelações sobre isso e olha o que Jesus diz para ele. A minha vinda está próxima, mas eu mostrarei minha misericórdia. Haverá a mais medonha punição de todos os tempos. Meus anjos, que serão os executores deste trabalho, estão prontos com suas espadas apontadas. Deus está dizendo que vai ser a mais medonha punição de todos os tempos. Vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Vai ser pior do que o tempo do dilúvio. Vai ser pior do que guerras. Vai ser pior do que estouros nucleares. Vai ser pior do que chover fogo do céu. Cara, isso daqui vai ser um negócio tão tenebroso que vai ser o pior de todos os tempos. Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que me insultaram e não acreditaram em minhas revelações. Furacões de fogo sairão das nuvens e se espalharão sobre toda a terra. Tempestades, maus tempos, raios, trovões e tremores de terra cobrirão a terra por dois dias. Vai ocorrer uma chuva ininterrupta de fogo. Tudo isso vai começar durante uma noite muito fria. Aqueles que confiam em mim e acreditam em minhas palavras não terão nada a temer, porque eu não os abandonareis. Nem aqueles que propagarem minha mensagem. Nenhum dano atingirá aqueles que tiverem estado de graça e que buscarem a proteção de minha mãe. Aqui ó, os ateus serão aniquilados. Aniquilados. Para que então os justos possam se recuperar, restará depois um quarto da humanidade. Muita gente vai morrer. 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 Tchau, tchau.